Oi galera, beleza, beleza? Eu sou o Sandami e hoje eu vou fazer uma música que eu gosto muito e que me acompanha por todos os lugares que eu passo. Já gravei ela com o Sambor, já gravei com o Pb Messias, já gravei voz e violão em outras ocasiões, já toquei em bandas de baile e essa música também, e é uma mulher que eu adoro, que é a Janis Joplin. Então vamos lá. Mercedes Benz. Música Amém. 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 Sim! Mercedes-Benz